... do altar da igreja, hospital da alma, mais uma vez, para juntos unirmos a nossa fé com o Criador e determinar que haja a transformação na sua vida, que haja o milagre, que haja a cura, que haja a prosperidade. Eu costumo sempre dizer para as pessoas que aonde Jesus passava no passado, ele curava, ele libertava, ele transformava, ele ressuscitava. E o Senhor Jesus, hoje, sendo onipotente, onipresente, onisciente, ele vai passar pela sua vida e cabe a você convidá-lo para que ele entre, para que ele faça uma morada permanente na sua vida, nos seus caminhos. E onde Jesus chega, a miséria não pode ficar. Aonde Jesus chega, a doença não pode ficar. Onde Jesus chega, a casa que Jesus está, não pode haver brigas, contendas, separação, desunião. E nós temos certeza, eu tenho essa certeza, que o poder de Deus, que o Senhor Jesus, ele chega até você através desta live para fazer uma transformação na sua vida, para fazer, de fato, uma morada. Então, agora, é momento de você se desconectar de tudo e todos. É momento agora de você se conectar com Deus, com o Criador. E juntos nós vamos pedir que haja intervenção divina nos seus caminhos, que haja intervenção divina na sua casa, que haja intervenção divina na sua saúde, na sua vida financeira, em todos os aspectos de sua vida, para que assim o próprio Deus seja visto através de você. Então, agora aí, se você pode, coloque as mãos no seu coração, feche os seus olhos, vá para um canto que fique somente você e Deus. A sósia, para que você fique à vontade, para você poder orar, para você poder chorar diante da presença de Deus e para que o Espírito Santo tenha liberdade em nosso meio. Feche os seus olhos, é momento de oração, é momento de falar com o nosso Deus, com o Criador. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, nesta noite nós nos colocamos diante da Tua presença. E aqui, meu Deus, viemos em busca e falar com quem tudo pode e com quem tudo resolve. O Deus que não há impossíveis para que Ele possa fazer. Então, meu Deus, que o Senhor venha, nesta noite, ao encontro desta pessoa, ao encontro deste que sofre, deste que padece, que tem padecido com a miséria, que tem padecido com uma doença, que, meu Deus, as Tuas santas mãos vá ao encontro desta pessoa agora e faça a transformação acontecer e faça a cura acontecer. Porque, meu Deus, o Senhor é um Deus que tudo pode. Não nos cansamos de repetir isso, porque, meu Deus, as Tuas palavras, elas têm que se cumprir na vida daqueles que têm entregado a vida neste altar, na vida daqueles que têm decidido Te obedecer. Então, meu Deus, venha ter liberdade em nosso meio. Venha ter liberdade para agir com a cura, para agir com a libertação, para agir, meu Deus, com a restauração familiar. Mas que, meu Deus, esta pessoa não termine esta oração sem ver a Tua grandeza, sem ver as Tuas maravilhas, sem ver, meu Deus, o Teu poder se revelando na vida e nos caminhos dela. Que, neste momento, meu Deus, essas mãos que essa pessoa apresenta ao Senhor, levante as suas mãos aos céus, que sejam consagradas. Que, quando tocar o alto da cabeça ou o local da enfermidade, que, meu Deus, toda maldição seja quebrada. Que todo espírito que tem agido neste corpo, nesta vida, seja arrancado, seja destruído. Porque, meu Deus, não aceitamos crer num Deus tão grande, crer num Deus tão poderoso e viver uma vida fracassada, e viver uma vida de doença, e viver uma vida de miséria. Não, meu Deus, não aceitamos. E estamos aqui Te buscando, porque precisamos da intervenção divina em nossas vidas, porque precisamos da intervenção divina em nossos caminhos. Então, meu Deus, venha nesta noite se revelar a este que se achega a Ti, meu Deus, para pedir o Teu socorro, para pedir a Tua ajuda. Que o Senhor venha estender as Tuas mãos poderosas e faça o milagre acontecer. Traga a existência, meu Deus, aquilo que não existe. Ah, meu Deus, venha se manifestar nessa vida. Consagra essas mãos com o Teu poder. que quando ela tocar, meu Deus, no local da dor, no local da doença, que toda doença, que toda maldição seja arrancado, que todo tormento, que toda depressão, que toda angústia, tristeza, vício, saia desta vida, saia deste corpo, saia desta alma, e saia desses caminhos em nome do Senhor Jesus. Se você pode, minha amiga e meu amigo, coloque uma dessas mãos no alto da cabeça e a outra mão você vai colocar no local da dor, no local da enfermidade. Se você tem uma dor crônica na perna, no braço, você vai colocar a sua mão no local da dor. Se você foi diagnosticado com uma doença, você vai colocar esta mão no local da doença. Porque essas mãos já não são mais somente as suas mãos, e sim as mãos do poderoso Deus de Israel. E o Espírito que está agindo neste corpo, o Espírito que está agindo nessa vida, que tem causado doença, que tem causado a enfermidade, eu dou uma ordem agora, saia deste corpo, saia desta vida, saia desta alma, saia desses caminhos, meu Deus, penetra com o Teu poder, do alto da cabeça, a planta dos pés, e o Espírito de maldição, e o Espírito de doença, que tem agido, que tem vindo, de geração em geração, eu dou uma ordem agora, saia deste corpo, saia desta vida, saia desses caminhos, eu dou uma ordem a você, doença, eu dou uma ordem a você, bactéria, eu dou uma ordem a você, saia deste corpo, saia desta vida, a luz de Deus, chega nessa alma, a luz de Deus, chega nesses caminhos, o poder de Deus, toca nessa vida, o poder de Deus, toca nessa alma, o poder de Deus, toca nessa mente, nesta carne, nesse osso, e aonde você está escondido, força do mal, aonde você está agindo, doença, aonde você está agindo, enfermidade, aonde você está agindo, depressão, eu te dou uma ordem, eu te amaldiçoo, desta vida, eu te amaldiçoo, desta alma, eu te amaldiçoo, desses caminhos, meu Deus, vai passando com o teu poder, agora, e vai queimando, a maldição, vai queimando, toda a praga, vai queimando, toda a força do mal, e eu ordeno a você, espírito de doença, eu ordeno a você, caroço, eu ordeno a você, câncer, eu ordeno a você, bactéria, saia deste corpo, parta em retirada, deste corpo, você, cisto, que tem agido, neste corpo, saia deste corpo, saia desta vida, saia destes caminhos, meu Deus, vai penetrando, o teu poder, e vai queimando, vai queimando, toda a maldição, vai queimando, toda a praga, lançada, rogada, proferida, para a vida, para os caminhos, para o corpo desta pessoa, que seja queimado agora, que seja destruído agora, repita assim comigo, meu Deus, repita com muita fé, gente, meu Deus, passa agora, com o teu poder, do alto da minha cabeça, a planta dos meus pés, e que toda a maldição, e que toda a dor, toda a enfermidade, que vá para o inferno agora, que seja queimado agora, que seja destruído agora, no nome do Senhor Jesus, agora não diga nada, somente, pensa nessa dor, pensa nesse diagnóstico, pensa nessa doença, porque neste momento, o poder de Deus, ele entra no seu corpo, e ele regenera, a carne, regenera os nervos, ele regenera, aquilo que para a medicina, parecia impossível, acontece agora, a cura do câncer, acontece agora, e você vai provar, desta oração do milagre, refazendo exames, porque está profetizado, está determinado, a cura, ela chega até você agora, minha amiga, a cura chega até você agora, meu amigo, se você tinha um vício, pensa no vício, porque o vício também é arrancado, a depressão agora é arrancada, não há mais espaço, para a depressão, não há mais espaço, neste corpo, para a doença, não há mais espaço, neste corpo, para o caroço, para o cisto, não há mais espaço, neste corpo, para a bactéria, não há mais espaço, neste corpo, para este câncer, agora, agora mesmo, seja livre, seja liberto, liberta, curado, curada, abençoado, em nome, do Senhor Jesus, e aí, onde você está, você pode fazer, os movimentos, que você não conseguia, se você sentir, o caroço, aperta, procura o caroço, porque o poder de Deus, ele toca na sua vida, ele toca no seu corpo, e não há, mais espaço, para a doença, não há, mais espaço, para a doença, para a enfermidade, para as dores, seja livre, seja curado, não há mais espaço, para o vício, não há mais espaço, para a amargura, para a tristeza, para a aflição, seja curado, em nome, do Senhor Jesus, e agora, você vai, unir, as suas mãos, uma a outra, entrelaçar, os seus dedos, e agora, você vai pensar, na sua vida, financeira, e o Espírito, que tem trancado, portas, o Espírito, que tem trancado, caminhos, o Espírito, que tem agido, trancando, os caminhos, dessa pessoa, essa pessoa, ela é uma pessoa, que dá um passo, para frente, e dois, três, dez passos, para trás, porque você, está agindo aí, praga mandada, praga, proferida, eu dou uma ordem agora, sai desta vida, eu dou uma ordem agora, sai destes caminhos, o meu Deus, ele toca nesta vida, o meu Deus, ele toca nessa alma, o meu Deus, ele toca nesses caminhos agora, e aonde você, maldição, Espírito, de miséria, estava agindo, Espírito, que estava impedindo, os clientes, de chegar, a esta loja, a esta pessoa, essa pessoa, ela trabalha bem, ela tem um bom preço, ela tem um bom produto, mas as coisas não andam, mas as coisas não vai pra frente, porque você, Espírito de miséria, porque você, Espírito de fracasso, de derrota, está agindo aí, tem trancado caminhos, Espírito que está escondido, na porta desse negócio, Espírito que recebeu um trabalho, na cascata, na encruzilhada, na mata virgem, Espírito que recebeu um bote, eu dou uma ordem agora, sai do corpo desta mulher, sai da empresa desta pessoa, meu Deus, vai penetrando com o seu poder, vai passando agora, meu Deus, com o teu poder, em nome de Jesus, em cada funcionário, vai passando em cada cliente, e toda amarração, e todo Espírito que tem trancado os caminhos, que tem impedido que a vitória, chegue nas mãos, dessa pessoa, que seja queimado agora, que seja destruído agora, meu Deus, vai queimando, vai queimando, vai queimando, vai queimando, que toda maldição, que toda força do mal, que toda praga mandada, para esta vida, para este corpo, para estes caminhos, seja agora destruído, seja agora desmanchado, a maldição agora é desfeita, o trabalho agora é desmanchado, meu Deus, vai penetrando, vai passando a tua força, vai passando o teu poder na vida, vai passando o teu poder na empresa, nos negócios, e toda amarração, e todo Espírito de fracasso, e todo Espírito de derrota, é queimado agora, é destruído agora, em nome do Senhor Jesus, com as mãos entrelaçadas, pense, naquela porta de emprego, que você quer que se abra, pense, naquele negócio, que está para fechar, já há alguns meses, ou já há alguns anos, toda hora que está para fechar, surge um novo contrato, surge alguém que precisa assinar, que precisa entrar, pense aí nesse, nesse negócio, e o Espírito que tem trancado, o Espírito, que tem resistido, o principado, a potestade, o dominador, que tem agido, que tem segurado, a bênção desta pessoa, que tem impedido, da bênção chegar, da bênção se concretizar, eu dou uma ordem agora, sai da vida financeira, dessas pessoas, sai, do trabalho, das mãos, dessa pessoa, porque o meu Deus, ele penetra agora, com a força, ele penetra agora, com o poder, e você, Espírito de miséria, e você, Espírito de derrota, e você, Espírito de amarração, Espírito de destruição, é arrancado, é destruído, vai dizendo, meu Deus, queima, vai dizendo com fé, gente, meu Deus, queima, queima todo mal, queima toda amarração, queima todo Espírito, que tem trancado, as minhas bênçãos, que tem impedido, de novos contratos chegarem, que tem impedido, de novos clientes, entrarem na minha loja, que seja queimado, que seja destruído, e que toda amarração, saia deste corpo, saia dessas vidas, em nome de Jesus, e com os dedos entrelaçados, um ao outro, repita assim comigo, diabo, a amarração das minhas mãos, é arrancado agora, a miséria das minhas mãos, é arrancado agora, é destruído agora, em nome de Jesus, solte as mãos, e diga, soe, mais uma vez, soe, e agora, se você, tem, uma fotografia, uma fotografia, de um familiar, ou a peça de roupa, que representa, o seu ente querido, pegue ela, nas suas mãos, vamos interceder, pela nossa casa, vamos interceder, pela nossa família, e agora, fale o nome, dos seus familiares, a Deus, fale, meu Deus, visita lá, a Karina, a Dayana, a Taís, o Jorge, a Magda, o Washington, visita a minha casa, salva a minha casa, meu Deus, livra a minha família, meu Deus, dos planos do diabo, das ciladas do diabo, se o diabo estava, preparando uma armadilha, para a minha família, para os meus entes queridos, que seja agora queimado, que seja agora destruído, que seja agora desmanchado, toda a maldição, que seja agora desmanchado, todos os planos do diabo, todas as ciladas do diabo, para a minha casa, para a minha família, a arma forjada, contra a minha casa, contra a minha família, não prosperará, repita comigo, a arma forjada, contra a minha casa, e minha família, não prosperará, meu Deus, salve a nossa casa, salve a nossa família, meu Deus, liberta a nossa casa, liberta os nossos entes queridos, faça a tua obra, meu Deus, neste momento, estamos buscando, pela nossa casa, estamos intercedendo, pela nossa família, salva os nossos entes queridos, liberta eles do vício, liberta eles da doença, liberta eles da maldição, ah, meu Deus, venha, venha estender a tua mão forte, meu Pai, e venha salvar esta casa, venha salvar esta família, venha libertar este ente querido, este ente querido, que talvez, tenha sido o desgosto, desta família, desgosto por causa do vício, desgosto por causa, da depressão, da tristeza, da amargura, pessoa essa, que não tem força, nem para levantar da cama, este familiar, que já está entregue ao problema, visita a nossa casa, meu Deus, liberta a nossa família, meu Pai, porque o Senhor, pode chegar, aonde a nossa mão, não pode, meu Deus, porque o Senhor, pode tocar, aonde a nossa mão, não pode tocar, então, toque agora, meu Deus, toque no familiar, dessa pessoa, e traga a cura, e traga a libertação, e traga a transformação, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, esse familiar, que assim como Lázaro, está morto espiritualmente, está morto, e aparentemente, talvez, aos olhos humanos, não tem mais solução, não tem mais jeito, mas o Senhor, meu Deus, é especialista, o Senhor, é especialista, no impossível, o Senhor, é especialista, no extraordinário, então, agora, meu Deus, toca lá, naquele familiar, toca lá, meu Deus, naquele ente querido, e agora, o vício, já não encontra, mais espaço, para permanecer, naquele corpo, agora, a doença, não, não, encontra, mais espaço, para agir, naquele corpo, a miséria, não encontra, mais espaço, para agir, naquela vida, em nome, do Senhor, porque o teu poder, meu Deus, chega, e agora, acontece, a ressurreição, espiritual, este familiar, que estava morto, agora, ele ressuscita, agora, o fôlego, de vida, entra, entra no corpo, entra na alma, entra nos caminhos, desse familiar, e causa, agora, uma mudança, e faz, agora, a transformação, salve, a nossa casa, meu Deus, guarde, a nossa família, meu Pai, livra, a nossa família, do acidente, da bala perdida, do homem sanguinário, livra, a nossa casa, meu Deus, fazemos, agora, a oração, da proteção, e que o Senhor, meu Deus, venha, esconder, os nossos familiares, do bandido, esconder, do acidente, esconder, do homem sanguinário, esconder, das ciladas, e armadilhas, do diabo, e que pela nossa fé, pela nossa fé, a nossa casa, seja transformada, seja liberta, e que através, da fé deles, eles sejam salvos, repita assim comigo, eu, e a minha casa, serviremos ao Senhor, no altar, do hospital da alma, repita mais uma vez, eu, e a minha casa, serviremos ao Senhor, no altar, do hospital da alma, em nome do Senhor Jesus, a sua casa, está abençoada, o seu ente querido, ele está abençoado, agora que pedimos, pela nossa casa, agora que pedimos, já pedimos, pela nossa cura, pedimos, pela prosperidade, agora é o momento, de buscarmos, pela nossa alma, aí dentro, deste corpo, que, logo voltará, ao pó, tem, um espírito, que voltará, a Deus, quando chegar, ao seu último suspiro, e tem a sua alma, que em vida, você decide, para onde, ela irá, se ela irá, para o céu, ou se ela irá, para o lado de fogo, e enxofre, agora, não é mais momento, de você pedir, pela sua casa, agora, não é mais momento, de você pedir, pela prosperidade, agora, não é mais momento, de você pedir, pela sua cura, já pedimos, já pedimos, por todas as áreas, que, nos cercam, e agora, vamos buscar, pelo mais importante, que é a nossa salvação, então, aí, onde você está, fale para Deus, os seus pecados, conte, para Ele, os seus pecados, fale, para Ele, o que lhe tem acontecido, fale, para Ele, o que lhe tem angustiado, fale, para Ele, como está, a sua vida, como tem estado, a sua vida, converse, com Deus, fale, para Ele, meu Deus, eu preciso, da Tua ajuda, meu Deus, eu preciso, da Tua, misericórdia, eu sou, tão falho, tão errante, tão pecador, mas, tenha misericórdia, da minha alma, meu Deus, tenha misericórdia, de mim, meu Pai, fale, fale com Deus, aí, agora, não tenha medo, não tenha receio, ou vergonha, porque, Ele nos conhece, mais do que ninguém, até mesmo, mais do que nós mesmos, antes da palavra, chegar, a nossa boca, Ele já nos sonda, então, agora, revele, e fale, para Ele, as suas fraquezas, conte, para Ele, os seus pecados, conte, para Ele, o que lhe tem acontecido, o que lhe tem, lhe chateado, o que lhe tem, lhe enfraquecido, fale, meu Deus, tenha misericórdia, da nossa alma, tenha misericórdia, de mim, meu Deus, eu preciso, tanto, da tua ajuda, eu preciso, tanto, do Senhor, eu preciso, tanto, da tua misericórdia, confesse, os seus pecados, a Deus, se você, tem andado, na mentira, no roubo, naquilo, que, você sabe, que tem manchado, a sua vida, com Deus, fale, para Ele, mas, se arrependa, o arrependimento, ele depende, de nós, o perdão, depende, de Deus, quando, há, um arrependimento, há, perdão, do Altíssimo, então, converse, com Deus, aí, agora, fale, meu Deus, venha, me ajudar, me ajude, a melhorar, meu Deus, me ajude, a mudar, o que precisa, ser mudado, me ajude, meu Deus, já, a tirar, afastar, de mim, aquilo, que tem, me afastado, do Senhor, fale, para Ele, que você, não quer, ser assim, fale, para Ele, que, você, deseja, ter um novo coração, fala, para Ele, que você, quer, que Ele, more, dentro de você, com as suas, palavras, Ele, não está, à procura, de, palavras, bonitas, Ele, não está, à procura, de pessoas, que, usem, palavras, formais, cultos, não, a única coisa, que Ele quer, é um coração, sedento, e com toda, sinceridade, conversando, com Ele, declarando, as suas, fraquezas, as suas, debilidades, e com, sinceridade, pedindo, que a misericórdia, dEle, o alcance, então, converse, com Deus, aí, onde você está, este momento, é só seu, e dele, mais ninguém, você está, a sós, com o Criador, o Criador, do Universo, e o Criador, a sua, Legenda Adriana Zanotto 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 Daí então O Pai poderia ser nosso Receba o perdão do Pai Aleluia Receba o perdão de Deus Neste momento Vem a sua cabeça Situações, atitudes que você tomou Que agora você com clareza consegue ver que não agradou a Deus Mas é Ele lhe mostrando o perdão sendo concedido É Ele lhe mostrando que você está sendo perdoado Ele disse que jogaria no mar do esquecimento O nosso passado Para Ele já não importa mais quem você não importa mais quem você foi até aqui Até alguns minutos atrás Para Ele passa a importar quem você será daqui para frente Quem você decide ser nesta oração Nós somos pecadores Nós somos pecadores Mas escolhemos não viver no pecado Para se tornar filho daquele que nos criou Então o perdão de Deus Ele te alcança Receba Receba A paz Receba A alegria da salvação Porque com sinceridade você Se derramou diante dele Pedindo perdão Porque com sinceridade você se derramou diante dele Pedindo misericórdia Ela lhe alcança Aleluia Respire fundo E uma paz Ela emana do teu ser O Espírito de Deus Ele te fortalece Ele te dá ânimo Ele te dá força E agora você vai Erguer As suas mãos Aos céus E você vai chamar Ele Chamar Ele para morar Dentro de você Chamar Ele Para ser o primeiro Na sua vida Então agora Levante as suas mãos Levante as suas mãos Não muito alto Para não cansar Os braços Mas agora Busque a face de Deus Busque a presença de Deus Fale meu Deus Venha sobre a minha vida Venha sobre a minha alma Venha sobre o meu coração Eu me derramo diante do Senhor Meu Deus Eu quero mais de Ti Eu quero mais da Tua presença Eu quero mais do Senhor Em mim Diga vem Espírito Santo Vem invadir a minha alma Vem invadir A minha mente Os meus pensamentos Eu quero o Senhor em primeiro lugar Nas minhas atitudes Nas minhas escolhas Eu quero o Senhor em primeiro lugar Na minha vida Diga assume meu Deus O primeiro lugar Assume o leme da minha vida Meu Pai Vem com o Teu Espírito Vem com a Tua presença E fortalece esta criatura Fortalece este meu Deus Que neste momento Te busca Que neste momento Se declara ao Senhor Não com palavras bonitas Mas palavras sinceras Com gemidos Inespremíveis Da própria alma Dizendo vem meu Salvador Venha sobre a minha vida Meu Pai Venha derramar Do Teu fôlego de vida Venha derramar Da Tua presença Venha porque a minha alma Ela Te chama Venha porque a minha alma Ela Te anela Venha porque a minha alma Te deseja Mais do que todas as coisas Diga vem Espírito Santo Venha derramar Da Tua presença Venha derramar Da Tua alegria Venha derramar Da Tua força Fale para Ele Meu Deus Eu quero ser Como os homens Do passado Ter uma fé Firmada No Senhor Ter uma fé Definida No Senhor Dizendo Que o Senhor Sempre será o Deus Da minha vida E até a morte Eu vou Meu Deus Entregar na minha vida Ao Senhor Até o meu último suspiro A minha alma A minha vida Será para o Teu louvor Será para Te agradar Será para Te glorificar Será para Te engrandecer Então vem Soberano de Israel Vem Deus Da nossa vida Deus Da minha vida Fale para Ele Deus Da minha salvação Minha rocha Minha fortaleza Meu baluarte Meu castelo forte Azão Do meu viver Minha joia rara O Senhor É o que eu tenho De mais precioso Meu Deus Eu posso perder Tudo Mas eu não posso Perder a minha salvação Mas eu não posso Perder o Senhor Meu Deus E com essas palavras Me vê a mente O Salmo 51 Em que Davi Ele fala Meu Deus Não retira O Teu Espírito De mim Ele não pediu Pelo reino Ele não pediu Pela família A única coisa Que Ele pediu Foi para o Senhor Não retirar O Teu Espírito Porque a pior coisa Que pode acontecer Com alguém É o Espírito Do Senhor Sair de dentro dela Então não retira O Teu Espírito De mim Meu Deus Não retira O Teu Espírito De mim Meu Pai Eu sou carente Do Senhor Meu Deus Eu não preciso De nada E nem ninguém Mas eu preciso Tanto de Ti Meu Deus Eu sou carente Do Senhor Meu Pai A minha alma Ela é carente De Ti Ela precisa Ela quer O Senhor Eu preciso Do Senhor Acima de todas As coisas Mais do que Todas as coisas Então vem Meu Deus Lavar Venha purificar Vem com a Tua Presença Aleluia Receba Receba A nossa vida Receba A nossa alma Venha Nos tocar Nesta noite Venha Tocar Nesta criatura Porque precisamos Do Senhor Acima de tudo Em nome Do Senhor Jesus Faça Desta canção A sua Oração Você vai Fazer Desta canção A sua oração Porque Grandes são As obras Dele Mas você vai Pedir para Ele Vem te tocar Vem tocar Na sua vida Vem tocar Nos seus caminhos Vem ser O primeiro Na sua vida São as suas obras Infinitas Maravilhas Infinitas Maravilhas Tua presença É bem-vinda Tua presença É bem-vinda Entre nós Se eu dobro Os meus joelhos Se eu dobro Os meus joelhos Para buscar A Tua face Para buscar A Tua face O Senhor Inclina Os olhos O Senhor Inclina Os olhos Para mim Diga Não dá Não dá Para ficar Para ficar Nenhum segundo Sem Tua luz Não consigo Mais viver Não consigo Mais viver Sem meu Jesus Ele é muito Precioso Para mim Ele é muito Precioso Precioso Para mim Diga pra ele Não dá Não dá Para ficar Nenhum segundo Para ficar Nenhum segundo Sem o amor Sem o amor Não consigo Não consigo Mais viver Não consigo Mais viver Sem meu Senhor Um tempo De sofrer Chegou Ao fim Levante as suas mãos E chame por ele Vem me Vem me tocar Senhor Com tuas Santas mãos Renova o meu coração E me leva E me leva Nos teus braços E me leva Nos teus braços Diga pra ele Mais uma vez Te adorarei Senhor Te adorarei Senhor Oh De todo Meu coração Eu te cantarei Louvores Eu te cantarei Louvores Até Jesus Voltar Até Jesus Voltar Vem me tocar Senhor Oh Com tuas Santas mãos Renova o meu coração E me leva Nos teus braços Te adorarei Senhor Senhor Oh De todo Meu coração Eu te cantarei Louvores Até Jesus Voltar Até Jesus Voltar Não dá Não dá Pra ficar Nenhum segundo Pra ficar Nenhum segundo Sem tua luz Não consigo mais Te ver Sem meu Jesus Ele é muito precioso Para mim Para mim Não dá Pra ficar Nenhum segundo Sem o amor Não consigo Não consigo mais Se ver Sem meu Senhor O tempo De sofrer Chegou ao fim Aleluia Aleluia Levante as suas mãos E chame por ele Dizendo Vem me tocar Senhor Oh 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 Com tuas Santas mãos Renova O meu coração E me leva Nos teus braços Te adorarei Senhor Oh De todo meu coração Aleluia Aleluia Meu coração Eu te cantarei louvores Eu te cantarei louvores Até Jesus voltar Até Jesus voltar Até Jesus voltar Vem me tocar Senhor Aleluia Ele toca na sua vida Ele toca na sua alma Receba a presença Receba o Espírito de Deus Receba o Espírito de Deus Receba a força Que vem de Deus Aleluia Pode receber o dom de línguas Fale na língua dos anjos Aleluia 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 Receba o Espírito de força Receba o Espírito de vida Receba a força de Deus Aleluia 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 o Espírito de Deus, Ele te abraça, aleluia, e eu tenho certeza, que assim como Ele está aqui, juntinho de mim, pertinho de mim, Ele também está aí com você, minha amiga, meu amigo, receba a paz, receba a alegria, a força, agora você não precisa mais buscar, uma bênção, porque você se torna, a própria bênção, enquanto você permanecer com Ele, você será essa bênção, então aonde você chegar, onde você tocar, ali, também, será, uma bênção, nessa bênção, neste momento, você vai pegar nas suas mãos, a sua oferta, vai preparar nas suas mãos aí, a sua oferta, que você vai fazer, através das contas, que eu irei colocar na tela, e esta oferta, vai voltar multiplicado, para a sua vida, mil vezes mais, a Bíblia diz, que mais bem-aventurado, é aquele que dá, do que aquele que recebe, você vai ser a bem-aventurado, você não está dando, a sua oferta, para a igreja, você está dando ela, ao Senhor Jesus, a igreja, ela é o ponto de contato, que irá usar, para mantimento, da obra dele, como ele disse, para que o aluguel, seja pago, as contas, de internet, de luz, de água, sejam pagas, e para que a alma, sejam ganhas, então, pegue na sua, mão aí, uma oferta, que represente, a sua vida, porque essa oferta, ela vai ficar, clamando por você, você vai mandar, o seu comprovante, lá no nosso WhatsApp, para que, estejamos em oração, por você, claro, se você não quiser, também não precisa mandar, mas você pode ter certeza, que, Deus, ele está vendo, ele está vendo, a sua sinceridade, ele está vendo, aí, agora, a sua, oferta, de amor, e ele irá honrá-la, então, você, vai fazer, a sua transferência, aí, agora, e o poder de Deus, ele vai, lhe abençoar, o poder de Deus, ele vai, alcançar, a sua vida, então, aí, onde você está, agora, faça, a sua, doação, a sua oferta, de fé, e amor, a Deus, você pode ter certeza, que vai voltar multiplicado, mil vezes mais, para a sua vida, vai voltar multiplicado, mil vezes mais, para você, em todas as áreas, e sentidos, porque, o nosso Deus, ele, é justo, para aqueles, que também é justo, para comer, e isso, que você está dando hoje, não vai lhe faltar, amanhã, ele irá suprir, isso na sua vida, com uma venda, vai superar, mil vezes mais, do que você está dando hoje, com um cliente, você vai vender, mil vezes mais, do que você, está ofertando hoje, esteja certo disso, porque o nosso Deus, ele te abençoa, o nosso Deus, ele te guarda, o nosso Deus, ele, provém na sua vida agora, aqui do altar, do hospital da alma, eu abençoo a sua vida, eu abençoo, os seus caminhos, que seja, este fim de semana, e a semana, que está por vir, dias de boas notícias, de coisas, extraordinárias, repita assim comigo, eu tomo posse, da minha vitória, em nome de Jesus, e se assim, você crê, diga um amém forte, e que assim seja feito, na sua vida, amém, você pode ter certeza, que, o poder de Deus, ele está aí com você, como eu disse, na oração, você, não precisa mais ficar correndo, atrás, de uma bênção, como diz, em Deuteronômio, no capítulo 28, que fala lá, sobre as bênçãos, decorrente, a obediência, quando obedecemos, a Deus, quando andamos, em retidão, com sua palavra, nós nos transformamos, na própria bênção, então, aonde você chega, ali também, chega a bênção, a maldição, ela não pode resistir, ela não acha espaço, na vida daquele, que é, bênção, seja, você, a própria bênção, amém, eu vou proferir, a bênção, sacerdotal, sobre a sua vida, e a cada bênção, que eu proferir, você vai dizer, um amém forte, antes, de encerrarmos, eu quero lembrar a você, que amanhã, às 10 horas da noite, teremos aqui, a corrente, da meia noite, é uma reunião diferente, num horário diferente, para quem quer resultados, diferentes, se você quer resultados, na sua vida diferente, faça coisas diferentes, se eu quero, um final diferente, eu tenho que tomar, atitude, eu tenho que ir, por um caminho diferente, se eu quero chegar, a lugares diferentes, eu tenho que tomar, caminhos diferentes, então, faça o impossível, para estar aqui, não somente o possível, o impossível, para estar aqui, você que é daqui, de Belo Horizonte, da região metropolitana, se programe, para estar aqui, a reunião será, de 10 horas, a 11 e meia, da noite, na oportunidade, você vai receber, uma rosa, Jesus disse, eu sou a rosa, de Sarom, você vai levar, essa rosa, para sua casa, essa rosa, vai ser um ponto, de contato, ela vai absorver, todos os seus problemas, toda a carga negativa, pastor, eu posso deixar, essa rosa, lá na minha empresa, também você pode levar, para sua empresa, deixar a rosa, lá na sua empresa, toda a carga negativa, todo o olho gordo, toda a inveja, seja atraída, para esta rosa, na sexta-feira, que vem, você irá trazê-la, e nós iremos, queimar, queimando assim, e nesta fé, que assim como elas, serão queimadas, fisicamente, que os seus problemas, espiritualmente, também, sejam queimadas, claro, não por aquele fogo físico, mas pelo fogo, do próprio Deus, Deus, ele é fogo, consumidor, então, ele vai consumir, todos os seus, problemas, ele vai consumir, toda a inveja, ele vai consumir, toda a maldição, amém? Então, se programe, às 10 horas da noite, estaremos aqui, fazendo, a nossa reunião, determinando, que haja a quebra, da maldição, e determinando, que haja o poder de Deus, tá bom? O que determinamos, nesta oração, pela vida financeira, pela vida, pela sua saúde, pelos seus familiares, e o principal agora, que foi buscando a presença de Deus, você colherá, os frutos, desta oração, na sua vida, você colherá, os frutos, desta oração, na sua vida, e você, lá no nosso WhatsApp, depois vai mandar, o seu, testemunho, para que através, do seu testemunho, almas também, sejam, alcançadas, como você sempre vê, as reuniões, que abrimos, aí no YouTube, no Facebook, abrimos sempre, com os testemunhos, que as pessoas, nos mandam, testemunho, falando, sobre a cura, sobre a libertação, sobre o que aconteceu, após ela, fazer um voto, de ser dizimista, fiel, no altar do hospital, da alma, e assim como Deus, tem operado, na vida delas, também vai operar, na sua vida, e através, da sua vida, almas, serão ganhas, para o nosso Deus, amém? lembrando, domingo também, teremos, a Santa Ceia, Santa Ceia, a cerimônia, mais importante, para o cristão, porque é o momento, de nos unirmos a Deus, ao Senhor Jesus, fisicamente, com o suco de uva, e o pedaço de pão, que representa, o corpo de Jesus, esteja, aqui na igreja, se programe, você que é de outro estado, outro país, e vai nos acompanhar, online, já prepare, aí para domingo, o seu pedaço de pão, o seu cálice, é, a, a, a dona Ana Cláudia, estava me falando, que uma pessoa, até mandou a foto, que ela comprou, já um, 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 um copinho, e ali, ela sempre prepara, a ceia, esses copinhos descartáveis, de, que é um pouco mais resistente, ela comprou, e ela já deixa ali, preparado, separado, para o momento dela, com Deus, então, você que não está, aqui em Belo Horizonte, faça da sua casa, a extensão, do hospital da alma, o hospital da alma, não é essas, quatro, não são essas, quatro paredes, que me cercam, o hospital da alma, sou eu, é você, é o bispo, aonde estivermos, ali, somos, igreja, então, seja, a igreja, do Senhor Jesus, leve a paz, seja leve, para que, através de você, as pessoas, vejam, que tem um Deus, que ele pode mudar, não se esqueça, que você, é o sal da terra, então, dê sabor, na vida, de quem está, ao seu redor, seja, e leve leveza, para quem está, ao seu redor, para que, também, Deus, ele, possa, e ele tenha liberdade, para colocar o desejo, dessa pessoa, poder conhecer esse Deus, para a pessoa, olhar para você, e falar assim, olha, eu quero conhecer esse Deus, que você serve, porque, talvez, alguns, que não mostram Jesus, quando a pessoa, faz algo de errado, a primeira coisa, que a pessoa fala, e diz, que é crente, sim ou não, quem já fez isso, já falou isso também, então, você tem que se preocupar, em resplandecer, em mostrar, a imagem, de Jesus, em ser, de fato, o sal da terra, amém, então, eu vou proferir a bênção, sacerdotal, e a cada bênção, que eu proferir, você vai dizer, um amém forte, antes, de encerrar, agora, agora vai encerrar mesmo, estou que nem o bispo, fala que vai encerrar, termina depois, duas horas, é, eu vou colocar o banner, eu vou deixar o banner, aí para você, da caravana, que faremos, em 2024, a Israel, caravana, essa, que passaremos, por Dubai, o bispo fará, uma oração especial, pela vida financeira, em Dubai, de Dubai, iremos, para Israel, e aí, depois de 13 dias, retornaremos, para, o Brasil, então, você que quer, você que arde, em seu coração, desejo, de conhecer, a terra, onde o Senhor Jesus andou, pisou, curou, libertou, então, já se programe, entre em contato, com a empresa, você pode escanear, esse QR Code, que vai estar na imagem, e entrar em contato, com a empresa, para você já ver, os valores, as parcelas, para que você esteja conosco, nesta caravana, tá bom? Agora, vamos encerrar, então, estenda, as mãos aí, para a tela, estenda as mãos aí, para a tela, e olha aqui, para o pastor, olha nos meus olhos, e que o Senhor, te abençoe e te guarde, que o Senhor, faça resplandecer, a luz do rosto, sobre ti, e tenha misericórdia, de ti, que o Senhor, sobre ti, levante o teu rosto, e te dê a paz, hoje, amanhã, e para todos sempre, quem crê, diga, amém, e graças a Deus, você está abençoado, tá bom? Foi um prazer, mais uma vez, estar com vocês, aqui nesta noite, e, meu nome é, pastor Renato, e, foi um prazer, o amigo da família mineira, e, já que estamos aqui, você que conhece alguém, daqui de Belo Horizonte, mora na região de Santa Luzia, Palmital, às terças-feiras, sete e meia da noite, nós temos a nossa reunião, o nosso encontro, ali na rua, Valdemar de Lima, número 24, esteja presente, é uma reunião de cura, de libertação, de transformação, pode ter certeza, que você, e a pessoa, também, que você conhece, que você irá mandar, este vídeo, para que, ela também, seja salva, para que o poder de Deus, também, chegue até ela, ela estando presente, nesta reunião, neste dia, Deus vai operar, milagres extraordinários, tá bom? Que Deus, abençoe a sua vida, que Deus, te surpreenda, um forte abraço, e até amanhã, às 10 horas da noite, eu te espero, tchau, tchau. 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 Tchau.